Se eu fosse um pintor Vem na vibra do meu coração Se eu fosse um pintor Vem pensar que nos teus lábios Os meus beijos coloridos Ligariam com mais esplendor Minhas flores seriam de amor Cor e arte da minha inspiração Nas batidas do teu coração Vibrarias com essa canção É que lembrar de você nesta vida Me ponho a pintar Se eu fosse um pintor O meu pincel de amor Pintaria tua formosura Vem na vibra do meu coração Se eu fosse um pintor Vem pensar que nos teus lábios Os meus beijos coloridos Ligariam com mais esplendor Minhas flores seriam de amor Cor e arte da minha inspiração Nas batidas do teu coração Vibrarias com essa canção É que lembrar de você nesta vida Me ponho a pintar Se eu fosse um pintor Meus carinhos, teus carinhos Se eu fosse um pintor Pra ficar sempre contigo Se eu fosse um pintor Pintaria tua formosura Se eu fosse um pintor Eu contigo eu estaria Se eu fosse um pintor Minha alma vibraria Se eu fosse um pintor Se eu fosse um pintor Se eu fosse um pintor Pintaria no meu quarto Teu lindo retrato Só para mim, só para mim, só para mim, só para mim